Vamos falar de iodoterapia? A forma com que ela é realizada? Afinal de contas, é igual uma quimioterapia, o cabelo cai, tem que pegar veia, tem aqueles vômitos. Fica aí que eu vou te explicar. Eu sou o doutor Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Quando o paciente tem câncer de tireoide e que ele precisa fazer uma complementação do seu tratamento, que é a iodoterapia, muita coisa passa pela cabeça dele, principalmente como é realizado esse procedimento. Será que é igual a quimioterapia, que o meu cabelo vai cair, vai ter aquela injeção na veia, vou estar vomitando? Então passa uma série de imagens na cabeça, já imagens padronizadas de tratamento de câncer, que gera um pouco de ansiedade naquele paciente em não saber o que vai acontecer depois no seu tratamento. E eu achei um videozinho muito legal, um vídeo americano, que retrata justamente essa forma da realização da iodoterapia. É o que eu vou explicar para vocês. E esse vídeo mostra exatamente o esquema de como é realizada a iodoterapia. Desde a chegada do paciente na clínica de medicina nuclear, e por que nós chamamos medicina nuclear? Porque é aquela medicina que lida com a parte radioativa nuclear. E como qualquer outra clínica, esse paciente vai ser admitido e vai ser direcionado para um quarto. E esse quarto, basicamente, é um local revestido por uma estrutura que evita dissipar radiação. Já que a radiação do iodo radioativo ser pequena, mas continua sendo radiação e precisa de proteção. Então, vocês percebam que é um quarto como outro qualquer, onde esse paciente, claro, vai ser avaliado, vai ser coletado sua história clínica, feito seus exames e avaliado seus sinais vitais para ver se está tudo bem. E então é realizado a dose do iodo por via oral, como está sendo mostrado. E esse paciente vai permanecer por um período aí de em torno de 24 horas, até a radiação do seu corpo baixar nesse quarto. E aí, nesse quarto, ela vai ficar esperando justamente a radiação do seu corpo baixar. E aí você imagina, meu Deus, o cabelo dela não vai cair? Ela não vai ficar com acesso na veia? Ela não vai ficar vomitando? Não, pessoal. É exatamente desse jeitinho. De boa na lagoa. Esperando o tempo passar, esperando a radiação baixar para poder ser liberada e assistindo televisão. Claro que não precisa ser esse filme aí, que é o Esqueceram de Mim. Para quem já viu, conhece, é um clássico. A gente fala, ah, mas nossa, é tão simples assim, não tem efeito adverso, não tem nada? Claro que tem, pessoal. Toda terapia, qualquer remédio tem efeitos adversos. Mas é claro que não chega nem perto de um efeito adverso de uma radioterapia ou de quimioterapia. O paciente pode sim ter um desconforto gástrico, uma alteração aqui nas glândulas salivares, que a gente chama de Cialodenite, pode ter a alteração do paladar. Mas como eu falo, é algo muito longe do que acontece em um paciente que faz um tratamento de quimioterapia. Esse paciente vai ser monitorado continuamente. E essa monitoração é justamente para avaliar seus níveis de radiação. Já que em um determinado ponto de radiação, ou seja, quando ela já expeliu aquele iodo radioativo, através da saliva, das fezes, da urina, ela já é permitida a sair daquele local e voltar para a sua casa. E vocês viram que ela não ficou toda verde radioativa, né? Então, o conceito do vídeo é justamente mostrar que a iodoterapia não é coisa de outro mundo. É um procedimento relativamente tranquilo e que não precisa causar ansiedade para aqueles pacientes que possam vir a necessitar para um tratamento com câncer de tireoide. Conseguiram me entender? Bom, se esse vídeo foi útil para você, considera a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito e eu ganho a companhia de vocês. Não esquece do Instagram, hein?